Oi lindonas, tudo bem com vocês? Na esmaltação de hoje eu vou já falar que eu fiz e não gostei. Sim meninas, eu fiz essa esmaltação porque minha cliente mostrou para mim uma inspiração e eu não gostei, mas eu não gostei do resultado, porém eu quero treinar mais nessa esmaltação para mim conseguir fazer bem lindinho. Então, por isso que eu não gostei, tá bom? E esse esmalte aqui, ele se chama Martina, ele é lá da Milady Esmaltes. Eu gosto muito desse esmalte meninas. E aí eu venho passando aqui a terceira e última camadinha. Essa esmaltação, eu não sei o nome dela da decoração, mas para mim a gente deu o nome aqui de sorvetinho. Eu não sei se é isso, parece que uma vez eu lembro de ouvir falar que essa decoração era assim, porém não lembro, mas se vocês souberem o nome, deixem aqui nos comentários. Vou fazer outras cores até eu ficar craque nela, gente, porque eu não me conformei que eu não fiz bem feitinha essa decoração. E lembrando aqui também que meu curso está com preço super acessível e está disponível para vocês entrarem e se inscrever. Lá, as aulas são de cutilagem dos pés, das mãos, ensino todas as minhas técnicas, com certificado no final e acesso vitalício, meninas. Então, vou deixar logo aqui abaixo o link para vocês estarem entrando e se cadastrando e espero vocês lá. Olha, nessa unha aqui eu passei o Melissa, que é da Risqué, duas camadinhas só dele. E aí eu venho com o branquinho fazendo dessa forma aqui, como se fosse uma nuvenzinha. Aí eu venho com o rosa mais clarinho fazendo do mesmo jeito, para ele ficar assim. Depois eu venho com o pink de novo e faço a mesma coisa. Mas, gente, eu não gostei, porque eu achei que ficou bem tortão, sabe? Então, me contem se vocês já fizeram aqui essa esmaltação aqui com essa decoração. O resultado ficou bonito depois nas fotos, porém, é o que a gente fala, né, meninas? Eu não gostei, minha cliente gostou. E olha só como que ficou no final. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!